Fala galera Tamo chegando aqui em Turiaçu galera Tamo vindo lá da fazenda Boa Esperança Lá da fazenda do Braga e da minha sogra Zeca Tamo chegando aqui em Turiaçu Vamos só dar uma volta aqui rapidinho E vamos voltar lá pra fazenda de novo Chegado de Turiaçu galera Turiaçu é conhecido como a cidade do abacaxi O abacaxi mais doce do Brasil É produzido aqui Aqui em Turiaçu Maranhão Olha aí galera Tamo chegando aqui Na cidade de Turiaçu Vou mostrar aqui um pouquinho da cidade pra vocês Vou botar o cabeleireiro de fonte Vendei e pegou pra um Chego Desenhar pra um dólar Será que tem abacaxi na praça? Vamos passar por lá aqui pra nós Mostrar ver se tem abacaxi lá Olha o posto do cara Posto ali de finado Nando Isso aqui né Isso aqui é o posto que era de finado Nando Posto Nando Net galera Olha aí que eles mataram o Nando Olha aí galera Turiaçu aqui Visto de cima aí Eita olha a altura que nós estamos E leva cinco pessoas Dois Deixando ele postado aqui Vai dois É o hospital da cidade Com uma praça aqui na frente O hospital da cidade Turiaçu Turiaçu Tem uma galera aí que não tá perna Que nunca gera aqui no Turiaçu Sabe nem o que eu quis ir Olha esse cachorro caindo Tá com rabichu caindo Uma garagem Ô desgranado Principal banco da cidade Esse aí é o terminal da cidade Terminal da cidade Turiaçu É galera Turiaçu é cheio de Subida e descida aqui Subimos Agora vamos já descer de novo Olha o centro da cidade Olha o centro da cidade Turiaçu Só lembrando que também Tá assim devagar Porque hoje é Final de semana Hoje é sábado Mas dia de semana aqui Galera A gente não pode Dia de semana A gente não pode nem andar direito Aqui que é Muita gente Dia de semana Dá muita gente aqui Só direto ali É galera Turiaçu Maranhão A cidade do melhor abacaxi do Brasil Olha aí galera Isso aqui é a principal praça De Turiaçu Mas lá tá amarelo O cacho tá bem mais lá Olha aí a praça Praça do Rio Branco Praça do Rio Branco Praça do Rio Branco Praça de cima do Urubu Olha galera Essa aqui é a praça do abacaxi Mas só que hoje É final de semana Não tem Aí galera Praça do abacaxi Mas não Não tem abacaxi agora Porque é final de semana Mas dia de semana Tá abacaxi demais aqui Quanto tá o abacaxi Tá dizendo aqui Aqui chega até um real abacaxi Na temporada mesmo Chega um real abacaxi aqui Aqui é carros e carros Comprando abacaxi E vendendo aqui Olha lá galera Estão aqui Mais uma vez Aqui na ola de Turiaçu Galera Mostrando aqui A ola de Turiaçu Pra vocês Olha aí Vamos fazer um passeio Rapidinho aqui Aqui na cidade de Turiaçu E vamos Vamos terminar de mostrar A cidade pra vocês Agora a gente tá chegando Aqui na ola Galera curtindo aí No barzinho Faz saída Depois eu tiro foto Olha aí galera Agora a gente vai descer aqui Olha aí Ela é flutuante Essa ponte aqui Galera A gente vai descendo aqui A gente vai passar pra ali Tem um parceiro pescando A galera A galera Estão ali em cima Meu cunhado A esposa dele A Silvia A gente vai descer aqui A gente vai pra cá Pra outra parte Tá vendo Aí galera Gosto muito de estar aqui Em Turiaçu Um abraço aí Pra toda a galera Meus amigos aqui De Turiaçu Tem um parceiro aí Pescando Salamande Eita Fala de marizinho Eita Como se a gente tivesse Tendo um barco Aqui em cima De um barco Olha como ela fica aí Olha aí galera Como ela fica aí É como se a gente tivesse Numa embarcação É um flutuante Tem Turiaçu Maranhão Peço que vocês Se inscrevam no canal Deixa o like De vocês aí Pra fortalecer o canal Da gente Até o próximo vídeo Valeu Tchau